E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de jurado que galera E vamos nesse evento novo aí galera, tempo que o Tubarão não tá jogando a vera mesmo Então não repara se o Tubarão for mal no evento aí, tá galera? Eu vi uns vídeos no Youtube aí, a galera jogando cara, o evento é top, o evento tá massa demais, olha isso Cara, lindo, tá lindo mesmo, vamos meter um correio aqui, vamos ver o que a gente consegue aqui fazer aqui Não sei nem como é que desbloqueei esse evento aqui, beleza? Vamos lá, não sei, tô indo com esse equipamentozinho aqui, fuleira aqui, que eu vi que o pessoal vai peladão lá pro evento lá Parece até que esse evento daquela parada de Royale, Surve, uma parada desse tipo assim, tá em alta aí, esses jogos aí Então vamos lá galera, vamos lá, vamos ver aqui, aqui não é nada, aqui também não, beleza Vamos ver aqui ó, esse candango aqui, cheguei perto do outro ali Só pecaram ele galera, o cara matou ele ali, vamos ver aqui ó galera Galera, antes da gente começar nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir encarecidamente o like de vocês A inscrição e a marcação do sininho, valeu? Dá essa moral aí galera, dá essa moral e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Que pegadeira aqui ó, pega tudo aí, beleza, show, vamos equipar aqui o boneco aqui Vamos equipar, beleza, vamos equipar com a calça também, que tá melhor que essa calça aqui E agora a gente vem aqui né, e vamos para a arena, entregue suas plaquetas de identificação e as suas coisas Ah moleque, vamos lá galera, vamos ver Eu te reparando é um pouquinho de sorte, tá galera, um pouquinho de sorte Entendeu? Você conseguiu um kit médico legal, entendeu? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa, umas armas top aí E se a gente morrer não tem erro não, tá galera? Se a gente morrer não tem erro não Porque isso aqui é um jogo, é um divertimento galera É um divertimento mesmo, cadê onde que entra aqui? Tem que ser rápido galera, tem que ser rápido aqui ó Vamos entrar aqui, beleza, show, pega aí, opa, vamos equipar aqui, show, héhé moleque Vamos lá, vamos ser rápido aqui galera, vamos ser rápido aqui A casa aqui que eu entrei é grande, beleza, show, vamos equipar, vamos equipar, beleza Ah moleque, estamos ficando equipados aqui, legal hein galera Tem que ficar ligeiro aqui galera, que pode vir, pô não sei qual é a melhor bota Joga essa parada pra cá, beleza, show de bola Vamos pegar essa bota aqui galera, vamos pegar essa bota aqui, esse chapéu Eu já demorei bastante tá galera, já demorei bastante mesmo aqui Ó, tem outro baú aqui ó galera, tem outro baú aqui Ô rapá, vamos jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá Vamos equipar aqui galera, vamos equipar Aí rapaz, essa daqui é mais top Isso aqui, boa Tá bonito hein galera, bota, bota Ih rapaz, agora fiquei na dúvida aqui hein, acho que essa é mais top hein Beleza, vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa comida aqui e jogar pra cá, beleza, show de bola Já que a gente tá aqui ó galera, vamos aqui ó, vamos nessa outra Tem que ficar esperto né, tem que ficar esperto aí ó Cadê, 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 entramos, beleza, show Ficar esperto que se eles vierem pra cá galera, pega aí ó Ih moleque Tá bonito hein galera, tá bonito Opa, esse kit médico aqui ó É bom rapaz, esse kit médico aqui é bom Cadê, joga pra cá Boa, ah, estamos sem mochila galera, estamos sem mochila Ah, eu abri a porta galera, eu abri a porta Deixa eles se matarem ali galera, deixa eles se matarem ali A gente fica aqui só na, na espera deles Cadê Largo aço, boa garoto Boa, vamos comer logo uma Ficar aqui na, na miudeza aqui ó Caraca, come aí malandro, quase que eu morri galera Quase que eu morri, deixa eu Deixa eu vir pra cá Cadê, come aí rápido Rapaz, ih 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 ih, moleque Quem é que pra gente aqui Ih, rapaz, tá parado, tá vindo pra cá Pai vindo, rapaz, tá vindo pra gente, em cima da gente galera Morri Bagulho doido da porra cara Que isso cara Ficamos em sétimo lugar mano Sétimo lugar É Beleza, eu vou pegar a manha dessa parada aqui Galera, deixa no comentário aqui qual a colocação de vocês aí, tá Deixa a colocação de vocês, beleza E Vamos ver, a gente ganha alguma coisa Vamos ver aqui o que a gente ganha aqui Acho que é aqui ó Ganhamos um baú aqui Vamos abrir esse baú aqui galera Vamos ver o que que vem aqui ó Ó, pode vir esses itens aí ó Um desses daqui de cima e o resto aqui embaixo aqui Beleza, vamos ver aí ó galera Porra, fedido Mas tá maneiro De graça tem injeção na testa galera De graça tem injeção na testa Deixa no comentário aí como é que vocês se saíram aí Valeu galera É Porque eu tô Meio lento aqui pra poder equipar Cara Esse que é o grande detalhe Pra poder equipar eu tô meio lento Mas vamos lá Vamos lá que a gente vai conseguir aí Vamos ver Arena do Cães 19 e 11 Tempo vivo 40 40 segundos Tem que deixar ele se matando mano Tem que deixar ele se matando aí Beleza, vamos logo nessa caxanga aqui galera Vamos logo nessa caxanga aqui ó Aqui a porta aqui ó Beleza, show Entramos aqui ó Vamos pegar logo a parada aqui galera Vamos equipar logo Pega a equipa Mochila Agora sim hein Veio a mochilinha Beleza Pega Ih rapaz Esse aqui tá vazio galera Que isso Aí quebra firma né Vazia Sacanagem Boa Rapaz Chegamos numa casa que não tá muito boa não hein Vamos voltar esse Aqui ó Pelo menos equipado aqui Nós estamos Só não veio arma de fogo pra gente galera aí Vamos equipar aqui com essa Vamos equipar com essa daqui Vamos equipar aqui Beleza Estamos demorando muito galera Estamos demorando muito aí ó Acho que já tem um candango ali ó Toma Beleza, show Vamos jogar esse kit médico pra cá Tomo 100% Tomo 100% galera Pega aí ó O que ele tem pra gente aí Não tem nada de bom Beleza, show Vamos meter o pé daqui galera Vamos meter o pé daqui Vamos pra próxima casa que tem ali Toma Hihihi Moleque Pega essas roupas aí galera Pega essas roupas aí Tomo bem aqui hein Tomo indo bem hein Vamos lá A gente vai só rodeando aqui ó Beleza, as caras Chegamos entrando aqui galera Opa Joga essa daqui Beleza, show Rapaz Essa daqui foi top hein galera Essa arma aqui Correte eu não quero Quero essa botina aqui ó Beleza Essa botina aqui é top Tem que ficar ligeira aí com os caras galera Tem que ficar ligeira com os caras Beleza Vamos ver Isso, isso aí ó Ficar ligeira aí com os puto que vem O problema É você Não tá na parada Vambora Vamos meter o pé aqui ó Vamos pra essa outra casa aqui ó Galera Vamos pra essa casa aqui Tem que ficar esperto cara Ô moleque Aí conseguimos entrar aqui Não tem nada E olha lá O cara tá tirando a gente de longe galera Ih moleque Deixa ele atirando ali Até vir outra ali Pegar ele Eu acho que a gente tá na Rapaz Porra Caralho Travou aqui cara Morri Caralho Tubarão tá noob mesmo galera Tubarão tá noob Aquela porra ali me atrapalhou Mano Aquela parada ali da Aquela parada da Vermelha ali cara Fechando o cerco Pro nosso lado aí Aí eu bolei cara Só que não atirou cara Impressionante isso Vamos lá ver Vamos lá ver o caixote lá Vamos ver aí ó galera Ó Porra Caixote fedido da porra Rapaz Beleza Pegamos as paradinhas aqui Show de bola Vamos lá de novo lá Galera Vai ser a última vez que eu vou Entendeu? Vai ser a última vez que eu vou Vamos ver aqui ó Beleza Então Tem Essa e mais duas né galera Tem essa e mais duas Vamos ver o que a gente faz aí tá galera Tem que ficar esperto ali na parada ali cara Pô o cara ficou atirando Veio outro pra pegar ele Eu dei mole ali Mais um pouquinho A gente conseguia matar ele Só que eu não consegui comer cara Entendeu? Não consegui comer Esse que foi o grande detalhe Ele deu uma travadinha ali ó Cadê a casa daqui galera Aqui a casa aqui ó Tomara que tenham as paradas top aqui cara Porque Vamos equipar com essa parada aqui cara Infelizmente Vamos equipar com o porrete Se o cara vier na mão né Pegamos a casa fedorenta galera Pegamos a casa fedorenta É o que eu tô te falando É um pouquinho mais de sorte né galera É um pouquinho mais de sorte Beleza Pega aí ó Vamos Vamos usar Show Isso aqui galera Galera Beleza Joga pra lá Beleza Show de bola Agora a gente vem pra essa casa aqui da frente Aqui ó Tem que ficar esperto aí Caraca os bootes é carne de pescoço Mano Os bootes Mano Que isso Vamos lá Pega aí ó Show Caraca mano Tem que ter comida aqui ó galera Beleza Show Pegamos a arma dele Pegamos a arma dele Pegamos a arma dele É fedida cara Porra Aqui tem uma top aqui hein Vamos equipar aqui Equipar Show Um cara me batendo na mão aqui Safado né cara Safado mesmo Não vamos pegar nada aqui não Vai ser alguma coisa aqui pra gente aqui Porra galera Que isso Olha a nossa comida aqui galera Porra não tem comida cara Não tem bota Vamos lá Vamos meter o pé aqui Eles estão vindo aqui Moleque Pega esse caixote aí ó Estão atirando na gente aqui galera Vamos pegar esse kit médico aqui Beleza Show Equipa aí filho Equipa aí Show de bola Kit médico A gente tem que ficar na atividade aí ó Eu ouvi um barulho de tiro ali Show Matamos ele Beleza Vamos pra essa caixanga aqui ó galera É galera É galera Tem que ir pra essa daqui Que tá na meiuca Será Vamos ver hein galera Vamos ver Tô com um kit médico ainda aqui Porra galera Matei ele Pega tudo aí dele Entra aí na caixanga aí Tem que ter comida aqui galera Tem que ter comida aqui Senão eu vou morrer Vou morrer aqui porque Eu apertei na porra da caixa galera Pô tava indo bem cara Que mole Na hora que eu apertei na caixa O cara veio Não deu tempo de fechar cara Mas tá maneiro Tá maneiro É galera O vídeo de hoje vai ser isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Tá dando o bici do tuba Mas nós vamos melhorar Vou bolar uma estratégia aqui Entendeu Vamos ver aqui esse baú aqui galera Vamos ver o baúzinho aqui Vamos abrir Mesma coisa Não mudou nada galera Não mudou nada Mas tá maneiro Deixa no comentário Qual foi a colocação de vocês aí Eu espero que tenham gostado do vídeo Tá galera Vamos ver aqui Se dá pra bater nesses puto Não dá pra bater nesses puto Vamos dar a volta aqui Vai que tem alguma coisa Aqui de interessante pra cá Galera ó Tem esse candango aqui ó Apenas um em cada Tem esse cara aqui ó Tem outro aqui também ó Carne fresca Rapaz Tem um camarada aqui Olha isso O bagulho aqui O bagulho aqui é a fortaleza sinistra Cuidado Os atiradores aí Vamos ver se a gente consegue subir aqui Não consegue subir não galera Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo aí Deixando comentário A colocação de vocês Tamo junto Abração Fui 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 Tchau 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 Tchau